Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Natália Elias e o seu livro Manual de uma Mente Descontrolada. Natália Elias mora em Madrid, na Espanha. É jornalista, tem 39 anos, é casada e seu escritor favorito é Conan Doyle. Já o seu livro chamado Manual de uma Mente Descontrolada, todo mundo tem uma neura e bem lá no fundo uma mania. Elas podem ser pequenas, grandes, evidentes ou ficar escondidas, mas que elas existem? Ah, disso não há dúvida. Em Manual de uma Mente Descontrolada, Natália conversa com um leitor sobre manias, medos, toques e coisas que nos deixam à beira da loucura. Venha se divertir e identificar com as histórias baseadas em acontecimentos reais. Afinal, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. E pra aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, Manual de uma Mente Descontrolada. Abre aspas. Aí tem o papel higiênico. Ah, o papel higiênico. Sou a maníaca do papel higiênico. Eu preciso que ele esteja na posição em que a folha de papel fique do modo correto, ou seja, com a folha passando por cima do rolo e caindo na frente. A outra maneira da folha passando por trás do rolo é o jeito errado de colocar o papel higiênico no suporte. Se você parar para pensar, faz todo o sentido do mundo a colocação deste objeto dessa maneira. É muito mais fácil cortar a folha na hora de usar se ela estiver assim. E olha, eu troco mesmo. Como o banheiro é um lugar onde você entra sozinho, na maioria das vezes, se estou na casa de amigos, vou ao banheiro e o papel está errado, eu troco. No restaurante, eu troco. Troco, troco, troco. Não consigo. Aquilo me perturba de uma maneira surreal. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon ou pela editora Inverso. Vale ressaltar que a autora tem outros livros publicados. Entre eles, não era para ser assim. Maternidade com Valentia e com Valentina. Tina quer saber. Enquanto te esperava e Cissa e Luna. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba nat.pc.elias. Muito bem, livro Falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro.